Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre Em um duelo de campeões estaduais, Atlético Mineiro e Internacional fazem o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores O galo campeão mineiro conta com o apoio de sua apaixonada torcida para tentar avançar em busca de mais um título de campeão da América Já os colorados campeões gaúchos contam com a experiência do capitão D'Alessandro e os gols de Nilmar para levar um bom resultado ao Beira Rio Não saia daí que o melhor do esporte volta daqui a pouco com o seu plantão dos esportes Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas pra isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável Os Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos pra lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem lixo não me ganha sempre Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan A Academia Sol Nascente ao longo de todos esses anos Vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades Como musculação, ergometria e artes marciais Com destaque para o Karatê que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais Desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes Através do esporte e das artes marciais Acesse o nosso site www.kid.com.br